É um estúdio de Pilates que foi invadido por um ladrão. Camila, bom dia pra você. Traz a informação pra gente. Oi, Loares. Bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. A gente tem aí imagens do circuito de segurança que chegaram a flagrar o rosto desse homem. O momento é que ele entra aqui por volta das quatro e meia da manhã de hoje, desta quinta-feira. Ele usou aí um fósforo pra conseguir iluminar aqui dentro e pegar o que podia. Ele utilizou pra abrir a porta, Loares, esse ferro aqui, que tá aqui no chão. Ele utilizou isso daqui pra forçar a porta e conseguir entrar. A gente consegue ver aqui o que ele conseguiu fazer nessa parte de alumínio aqui. Ele amassou toda essa parte pra conseguir abrir a porta e entrar aqui nesse estúdio de Pilates e também de fisioterapia. Deixando um prejuízo já nessa porta aqui e também com os objetos. Eu vou conversar com uma das proprietárias, que é a Júlia Marques, que tá aqui com a gente. Se é que é de seis mil reais, vocês contabilizaram até agora, né, Júlia? Boa tarde pra você. Boa tarde. Ele entrou aqui, levou um notebook que tava lá no fundo, revirou tudo, levou outro notebook que tava aqui. Procurou outras coisas. Eu acredito que de maneira mais leve, pra ele conseguir levar nos braços, né? E levou o que ele conseguiu. E assim, a gente fica preocupado porque fica fácil pra ele entrar novamente. Outras coisas de valores que a gente tem, que é mais fácil de levar, né? Pra ele voltar, fica muito fácil. Provavelmente, ele vai tentar voltar outra vez com mochila pra levar as outras coisas. Porque tem muito aparelho de valor aqui, de fisioterapia que a gente utiliza e que tá aí de fácil acesso. Infelizmente. Vocês têm circuito de segurança, né? Têm a câmera, mas isso nem inibe, né? É, nem inibe. Ele chegou, ele ficou de frente pra câmera, dá pra ver o rosto dele nitidamente e ele nem se importou com isso. Eu acredito que ele vai voltar sem dificuldade nenhuma. E assim, aqui tá sendo muito difícil pra gente que eles dormem aqui na frente, usam droga. Aqui perto do viaduto também é muito difícil porque a gente fica até com medo de passar. Eu moro ali na T-64, fica difícil da gente transitar durante a noite com medo desses indivíduos, né? Vocês têm esse estúdio aqui há cerca de seis meses. Hoje, quando vocês chegaram pra trabalhar, viram a porta arrombada, foi um susto. É, um susto. É muito recente que a gente tá aqui. Um local muito bom, mas que tá, infelizmente, dessa forma, né? Tá... A gente corre muito risco de ficar aqui desse jeito. Eles chegam durante a noite, batendo, porque a gente fica aqui até umas 20 da noite, batem aqui, a gente deixa a porta fechada e eles saem. Mas é complicado. Trabalha, mas com medo. Trabalha com medo. Isso mesmo. Muito obrigada pela sua participação. Prejuízo aí de seis mil reais, né? Considerando os dois notebooks, além da porta que elas vão ter que arrumar hoje ainda, porque precisam fechar o estabelecimento. A gente entrou em contato com a polícia militar, o Loares, por meio de nota, e eles disseram que vão reforçar o policiamento aqui nessa região.